A CIDADE NO BRASIL Uau, que palavra incrível, não é verdade? Quer dizer, só estava na roteira. Acabei de... Bom, me perdi. Achei! E este é o lar dos cucos! Olá, cucos! Sejam bem-vindos ao nosso Pet Day! Uma tradição, uma celebração, um concurso que irá revelar o pet mais especial da árvore. Ah, nós amamos os nossos pets, não é mesmo? Essas criaturinhas pequenas e fofinhas e... Ah, que barulho é esse? Quem será esse motoqueiro misterioso? Nada disso estava combinado, hein? Eu sabia que era minha avó! A nossa avó! A avó de todos os cucos, vovó! Isso tudo é um oferecimento de Cucoment. Porque pelo menos o seu pet você tem que mandar. Que comecem o jogo! Olá, amiguinhos! Bem-vindos ao ZigZag! Super Mega Like! Subscreva! Ative o sininho! E hoje estamos aqui em uma nova aventura no canal, ok? Link na descrição, contudo, se isto virar sério, não sei se vai virar sério ou não. Tu é que me vais dizer aí desse lado, a fazeres esse Super Mega Like, a subscrever o canal e ativar o sininho. Haha! Mega Cucos aqui no canal, bora lá! Vamos a isto, o jogo parece estar bastante engraçado. Tens disponível aí na tua loja Steam, ok? Bora! Vamos aqui a Mega Aventura de Plataformas 3D Saltitonas! Aqui o primeiro episódio, o primeiro nível. Deve ser para, tipo, testarmos, testarmos aqui as funções do jogo. Saltar, não saltar, tá, tá, tudo isto. Isto é o quê? Ok, salvando! Checkpoint! Checkpoint, amiguinhos, bora lá! Passamos no arco! Aqui temos umas nuvens demoníacas que nos querem mandar para... Para... Para a morte! É, para a morte! Agora, isto parece um concurso, não é? Pelo menos pelo início do jogo, parecia aqui um concurso. Ou... Em que eles estão... A concorrer para qualquer coisa. Isto é os pets. Você e seus pets são colegas de equipe. Você pode... Você não pode... Ah? Ei! Oh caralho, vocês não consegui. Alcanço plataformas. Oh! Oh! Ah, ok. Os pets têm poderes. De certeza vamos apanhar vários. Caraças! Ok, isto está cada vez mais fixe. Ai, os meus pets queriam-me abalar! Ah! Oh! Ah não! Isso é desclassificação! Não acerta! Valeu pela ajuda, hein, Petri? Desclassificação porquê, meu? Eu não perdi! Olha, olha... Afastem-se, afastem-se! Vamos lá! Cocos, venho até vós apresentar-vos a cada um de vós o Grande Rei do Mar, o Sultão dos Recifes, o Papa das Fossas Abissais, o Casar dos Planktons, aquele que governa com lindos e fortes tentáculos de ferro 99,76% desse planeta, com exceção dessa pequena e insignificante parte de terra. Abram alas para ele! Coctoboss e seu pet sapão! Fogo! Este gajo tem um pet do caraças! Olhem para isto! Isso foi demais! Como ele consegue ser tão rápido? Senhor, revele o seu segredo! Não! Ele está usando uma coleira Cucumand! Com ela todo pet faz isso! Compre já a sua e com ela o seu pet fará coisas inimagináveis! Podemos dar poderes aos pets! Consegui! Ok, parece que os meus pets já tem aquelas coleiras. Vamos ver o que é que eles são capazes de fazer agora. Agora os juízes estão avaliando os resultados. Aquele pet está com problema! Deve ser da coleira! Vai explodir! Deve ser da coleira! Oh não! Os petos estão ficando longos! Tem alguma coisa errada com essas coleiras! Oh não! Oh não! Oh não! Oh não! Oh não! Ai, este jogo não era o que eu esperava. Este jogo está super mega fixe. Isto parece mais um desenho animado, nem parece um jogo. Pouco joguei até agora, amiguinhos. Por causa dessa coleira, eles invadiram várias portas e levaram o caos para o mundo inteiro. Seu pet deve estar perdido em uma dessas portas. É, os pets foram todos, exceto um ou outro, dominados. Preciso que você entre nesses mundos para destruir Cocomans e rescatar pets. Mas isso não será nada fácil, pois as portas estão sendo vigiadas por um exército de lunáticos. Você terá que usar uma porta miguxa para conseguir entrar. Porta miguxa? Como assim? Esta é uma poção feita de plantas miguxas. Hum, você vai ter que tomá-la. Então você verá uma porta miguxa. Essas eram as minhas últimas plantas. Se você encontrá-las por aí, traga-as para mim. Elas podem ser úteis. Alguém. A casa é a porta miguxa. É uma porta miguxa. Miguxa, miguxa. É um ronco novo para você conhecer. Caos ou outro lado. É uma porta miguxa. Nossa, e não é que funcionou? Ela parece que nem sabia que a porta ia funcionar mesmo, ou não? Ok, prazer em conhecer a luz. Vamos lá ver o que é que nos espera agora. Malzões e resgatapetes. Prazer em conhecer a luz. Ok, já estou eu. Ok, podemos saltar em cima dos inimigos. Este botão salta, este também salta. O que é que há aqui? Nada. Não tenho petos. Saltar A, golpear X. Toma. はい, que pare? Não tenho quero me. Não tenho me. Não vou lá. Talvez, talvez te come al кап конечно que tivinha uma cena na cabeça. Mas... Olha, está aqui um pet. Ah, okay. Ok. Aquilo é o número de controladores cerebrais que vamos tirando. Bora, 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 bora. Aqui para cima, checkpoint. Caraças, perdi uma vida. Eu não consegui passar ali para cima porque não conseguia saltar mais alto. Tem que passar ali em cima e ficar ali em cima. Olha aí. Acabada. E aí vai. Fique com o nosso поставório. Ah, vem aqui bolas doidonas. O que é que se passa aqui? Parece que os tônios dormem como uma rocha quando estão no escuro. Ok, moedas. Ok, checkpoint outra vez. Ok, ali está um coraçãozinho. Mesmo o que nós estávamos a precisar. Isto é o que? Oh, planta miguxa. Aqui a vovó mencionou. Eu preciso pegá-la. Ok, miguxa. Caraças, está-se tudo a desmoronar e há por aqui pedras rotativas doidas. Ah, vamos lá. Pois é. Ali não estava à espera daquilo. Bora lá. Ok, bora. Fiquei na água mas não perdi. Acho eu nada. A planta miguxa já tinha sido apanhada. Ok, bora. Aqui vai mais um malzão. Cuidado agora com as pedras. Bora. Foi aqui que eu perdi. Checkpoint. Caraças, podia ter feito o checkpoint primeiro. Vinha voltando aquele bocadinho atrás. Planta miguxa. Duas. Meu Deus, caí no abismo infernal. Do inferno. Eu não sei se tenho a planta miguxa. Tenho. A planta miguxa. Vamos continuar. O que é aquilo? Que músico! Peraças! Não! Um! Um! Tenho! 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 Ok, aqui passei! Passei ali ! Tem que ter um coração! Estava mesmo a precisar! O que é que está ali em cima? Uma planta miguxa! Tenho! Três plantinhas miguxas, já cá cantam. Nara, nara, nara. Música engraçada. Checkpoint. Vida do game. Deste do game. Achava! Há, alguma plantinha miguxa? Cosmo de uma planta miguxa. Quatro! Quatro plantas miguxas! Nós vamos ter de apanhar isto de certeza, para podermos continuar aqui depois da nossa aventura. Isto é um pet? Não! Aperte a revista para ativar. Aperte! Sim! Ahhhhh! Ok, ok, ok! Não estava a perceber! Agora temos de ir aqui. Temos mais puzzle para resolver. Ok, estamos aqui a resolver um puzzle que vai ativar aqui um portal ou uma cena qualquer. Quatro plantas miguxas, que eram todas as plantas que podíamos apanhar aqui. Moedas. Ok, não fizemos as 215, mas fizemos bom, bom, bom. Fizemos bem bom. Não é? Amiguinhos, vamos chegar por aqui. O próximo nível será este. Estás bloqueado? Espero que tenhas gostado. Super mega like, subscreva, ativa o sininho e adeus. Até ao próximo. Fui!